Mais uma novidade do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura Toda segunda-feira aqui no canal do Dois Deuses de Teologia Às 10 horas da manhã Um mini curso gratuito Com 5 aulas sobre crítica textual Para você conhecer e entender os manuscritos do Novo Testamento O professor vai ser Marcelo Berti Mestre em Novo Testamento pelo Dallas Theological Seminary Que estagiou com Daniel Wallace Na Biblioteca Nacional da Grécia em Atenas Catalogou mais de 60 manuscritos bizantinos E participou da descoberta de 7 manuscritos Que nunca tinham sido catalogados antes Totalmente gratuito Toda segunda-feira, 10 horas da manhã Aqui no canal do Dois Deuses de Teologia Mais um presente do Instituto Schaefer de Teologia e Cultura